Gente, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais vídeo de bom. Hoje nós vamos fazer um desafio com a Isabela, que está participando aqui no canal, da segunda vez. E hoje, quem derrubar essa carta inteirinha aqui, vai beber esse ovo aqui, beleza? Gente, deixa eu arrumar essa câmera aqui, que daí, sei lá. Cara, eu estou com medo, eu não quero ver o ovo, velho. Deixa eu ver também, não. Quem vai começar a comer? Eu. Não, você, você, você que vai começar o negócio. Tá bom, quase. Ai, não. Você deu só para o mais grande. Para de ficar falando que tem de bom também. Para de ficar de bom também. Oi, mãe. Entoa? Eu devo sair. Oi. Oi. Só tenho uma e-mail. tô em uma área o meu Deus eu ia agora não é assim não vale assoprar fraco é frio, você tem que assoprar embaixo vai que tem tem que assoprar mais negoçado não tem assoprar mais forte e isso parece ser burro não a carta tá grudada a carta tá grudada gente não vale a carta é grudada é justo viu eita ah não a última é rio ah não a carta é a carta é vai ficar bem ah não gente isso aqui é muito ruim é muito ruim gente não vale eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer vai para essa porta aí porque senão ele vai ficar muito grande deixa eu ver o tempo de gravação que dura 3 e 3 você é louco vaza você é louco vai ficar muito ruim que tempo é isso? que hoje só minha memória não aguenta então vai andar eita 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 só dois só duas vezes hein vai ah não eu não quero beber essa porra você ta falando palco vai uuuu desculpa esquece ai porque ela é assim mesmo não juuuu puta porra eu quero beber eu quero beber eu quero beber vai pode soprar forte ah sopra forte e não esfume não seja sopro vixi vai e não esfume pode soprar calma ai não ta por baixo por baixo por baixo vai ter que beber vai ter que beber vai beber bebe oh porra desculpa tio vai bebe logo não 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 é que que precisa só é que Nunca vou ouvir